Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor bolo de laranja de todos os tempos. Não estou exagerando. Esse bolo de laranja leva uma cobertura de brigadeiro de laranja e ele é sensacional. Aqui no canal tem outras receitas de bolo de laranja mais simples, tá bom? Tem receita com calda e tem receita sem calda pra você fazer também. Mas tá tudo aqui na descrição do vídeo como sempre. E agora sem enrolação, separei todos os seus ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo. No liquidificador eu vou colocar o suco de laranja, o ovo, o açúcar e o óleo e vou bater por 2 minutos. Vou passar essa mistura pra uma tigela e vou colocar a farinha de trigo peneirada e vou mexer com o fuê pra incorporar essa farinha de trigo nos líquidos. Por último é só colocar o fermento, misturar delicadamente, tá bom? E agora a gente vai passar a nossa massa pra forma. A nossa forma já tá untada com o desmoldante e aqui na descrição do vídeo você encontra a receita do desmoldante caseiro. Vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até você espetar o palitinho e ele sair limpinho. Nosso bolo tá lá no forno e eu já vou te ensinar a fazer a nossa cobertura. Mas eu quero te falar que aqui no canal eu tenho um monte de receita de bolos caseiros e pra você que quer começar um negócio de bolos caseiros pra vender, tá sensacional. A minha playlist de bolos caseiros tem mais de 100 vídeos, então não perde essa oportunidade. Dá uma olhadinha aqui na descrição. Aqui na descrição você vai encontrar o link da minha playlist e vai encontrar o link do curso de bolos caseiros. E agora vamos lá fazer a nossa cobertura. Essa cobertura é muito fácil. Aqui na minha panela eu vou colocar o leite condensado, o suco de laranja, a manteiga e vou colocar raspas da laranja. Vou mexer até começar a ferver e engrossar e aí depois eu já posso desligar o meu fogo. Você não precisa deixar em ponto de brigadeiro de enrolar. Começou a ferver, já deu uma consistência, você pode desligar que quando esfriar ela vai ficar mais grossa, tá bom? Desligou o seu fogo, passa essa cobertura pra um outro recipiente e deixa ela esfriar aí antes de colocar no seu bolo. Bolo pronto, maravilhoso. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. É só jogar a nossa cobertura por cima. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. A casa inteira tá cheirando a bolo de laranja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As próximas receitas que eu vou trazer por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, eu vou ficando por aqui, um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.